Vamos lá pessoal, mais uma gíria para a gente colocar na nossa listinha In the all together, in the all together, significa despido, despida Nosso exemplozinho lá, she was bathing in the all together In the all together, she was bathing in the all together Ela estava tomando banho nua, tá certo? Despido, despida, nua, não botei o nua ali em cima, desculpa, esqueci do a ali Tem problema não, vocês entenderam In the all together, significa despido, pelado ou pelada She was bathing in the all together Guarda essa, compartilhe com seus colegas de curso Um abraço, até a próxima